Olá gente, nós estamos aqui na abertura do quinto menu IPU E aqui a festa tá bonita, tá maravilhosa Aqui é o Baigon, casal maravilhoso Baigon e a dona Gentileza Primeiro, eles são artesãos que fazem bonecas Cada boneca bonita, olha a boneca dessa aqui Cor a mais linda do mundo, ó São vários tipos de bonecas Eles fazem, bota aqui ó, segura aqui Se eu pegar aqui você vai ajeitando Olha a Emília, coisa linda Pra quem gosta da Emília, né? Oi, tudo bem? Grande Emília, Baigon e Gentileza Fabricado aqui no IPU Se você quer, faz de todo tamanho Ah, tem animazinhos também, segura aqui Baigon Olha só aqui, um por um Faz todo tipo de bichinho Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, pra você que gosta do que é bom Eu vou mostrar também aqui Esse cavalinho, os carrinhos é você que faz Primeiro Baigon, eu sou fã de vocês E por que esse nome Baigon, apelido? Rapaz, que nome tá apelido Porque eu trabalhava na padaria do Mel Aí botaram Aí você já tinha conhecido a dona Gentileza ou não? Tinha, já conhecido a dona Gentileza É o homem que vive com a Gentileza? Vivo com a Gentileza E você trabalha também, você faz os carrinhos, né? Mostra os carrinhos Segura aqui, segura aqui, vai segurando Eu vou mostrar o carrinho Aqui ó, vem aqui no IPU Você vai encontrar esses carrinhos, ele faz de todo tipo O Baigon faz aqui no IPU Olha que coisa linda aqui Segura aqui, gentileza Mostra aqui Leva quanto tempo pra fazer o... Rapaz, tá aí eu faço... Quatro no dia Quatro? Quatro no dia Quatro Quatro? É Quatro dias? Não, quatro peças no dia Aí portanto, olha Que navio lindo Coisa linda Réplica de um navio perfeito aqui Baigon, quanto é um navio desse? Rapaz, tá vendo? Cinquenta reais Você botar no seu escritório Fica aí E a dona Gentileza, bota aí Deixa eu ver aquele senhorzinho vestido ali Dali, deixa eu ver aqui Quanto é que é um boneco? A Gentileza tá aqui, ó Deixa eu falar com a Gentileza Dona Gentileza Agora o Baigon, vê pra cá Dona Gentileza Era ouvinte do meu programa Quando eu trabalhava na rádio aqui Há quanto tempo a senhora faz esses bonequinhos? Já tá com uns trinta e cinco anos Que eu trabalho em boneco Quanto é um bonequinho desse aqui? Vinte e cinco Quanto? Vinte e cinco Vinte e cinco reais, ó Você faz de todo tamanho? Todo tamanho Tudo bem, tá aí Qualquer personagem que ele der pra você fazer? Qualquer personagem Ela tem também o Homem-Aranha Pra você que é fã do Homem-Aranha Mostrando aqui Olha só Vou mostrar pra vocês aqui o Homem-Aranha Deixa eu mostrar aqui E daí o Homem-Aranha Aqui tem vários bonecos Várias coisas No festival gastronômico Ipú Olha o Homem-Aranha, meninada Agora quem quiser comprar esses produtos Tem que vir aqui no Ipú Olha o Chaves Olha o Chaves Olha o Chaves aqui, ó Quem quiser comprar Vem pra cá Quem quiser comprar o produto Vai encontrar vocês aonde? Aqui no Ipú Ele dia de domingo Vai pra Bica Vai pra Bica Certo, e você? Na minha residência Que eu acho que todo mundo conhece Faz muito tempo que eu trabalho com boneca, né? É só ir lá É só ir lá Quem quiser entrar em contato pela internet Falar com vocês pra encomendar Tem telefone? Tem Tem um número aí? Olha aqui É coisa do Ipú Produzido aqui no Ipú E nós estamos trabalhando No oferecimento de Ipú Net De água mineral Brisa da Serra Oferecimento de Tony Mel Sorveteria Oferecimento De Eudes Veículos Em Guaraciaba do Norte Onde você compra o seu carro Contra aqui Telefone aqui, ó 889-99-08-88-24 889-99-08-88-24 Vem aqui pro Ipú Que você vai encontrar Esses produtos Se inscreve no canal Compartilha esses Que vem muito mais pra vocês Dona Gentileza Dizem que foi um prazer Ele reencontrar Ao nosso querido Baigão Muito obrigado De nada Obrigado Prazer foi todo mesmo Obrigado E uma boa sorte pra você E a família toda, viu? Obrigado Tá, e vamos continuar Mostrando a festa pra você aqui O quinto festival Menu Ipú Com os produtos Produzidos aqui no Ipú E nas cidades Aqui da Redondeza E a força do povo ipuense É a abertura É a primeira noite Do Menu Ipú Que começa hoje Como você tá vendo Dia 27 de junho de 2024 E vai até o dia 29 O próximo sábado Hoje é quinta-feira A Floricultura Jardim Periquito